29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Companheiro, foi dar uma cagada. Tchau! Acelera, doutor. Acelera, acelera. Acelera. Acelera, doutor. Alô, irmão. Você dança, doutoradona? Dança, doutoradona? Vai, pede de carona agora. Estamos escoltando. Puxa aí. Vai, puxa aí. Vai, vai. Sempre tem que se emagrecer. Aí, ó. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Onde é que você lá ia, doidão? Não, cagadinho. Eu ia pedir na carreta lá, eu ia pedir na marreta. Os caras já foram por longe, só. Não, cagadinho. Não, cagadinho. Não, cagadinho. Já, eu ia pedir na carreta lá. Agora vai rodar moída. Já eu, flandor da lagoa. Tudão. Tá na memória. Tu é doido. Tudão. Tudão. Tudão, né, cal? Bora. 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 Jogão, velho. Bota o pinulito na boca, né? Esqueceu do pirulito, meu Diogo Peguei ele não, já morri Eu vou fazer o que? E aí, Dedi? Um grau é um grau Grau é grau Aí, ó De lanteneiro pra... Mecânico Isso não é ferrugem não pro lanteneiro É bom, mas tem disposição, vendo, Dedi? É a roda travada, a roda travou, o motor de arranque Vai ter disposição Tem um cara que tem uma lata e um motor Ainda vai ver se um dos três homens faz um Meu sonho é ser confuso Um alicate, um arame, uma pedra, tá fluando Ladies and gentlemen, olha o check-iners aí, ó Opa! Tchau! Tchau! Vamos ver se você tem pegada Ou você é igual um prendedor de roupa sem a bola Ô, Tete, responde aqui pra nós Ô, Tete Ô, Tete A aula hoje é supletivo ou é mobral? Vou pegar uma aula com eles Mobral é supletivo? Ele é meu professor Ah, ah, ah Tem uns dois caras certos Ô, Tete, você desandou quatro carros já hoje Três já bateu Ô, você é louco Vivi Eu estou de boa Per 0 Julio Eu milho Resulta Resulta Hum Ba É no cabelo de lá E no cabelo de cá Jeff, aquele dia fica em casa E ninguém escuta, né? Tudo deu zebra E aí, tio William Fica em casa ou não? Opa Um pouquinho da zebra mesmo, é normal Um pouquinho de charinha, cara O problema é que sempre tá Agora tá de pressão lá Agora tá junto Juntos misturados Trabalhar vocês não querem não, né? Nem arrumar os carros, né? Corta, perceba Vamos brincar de índio E aí, padrinho? Cacique e tal, ligadão O professor hoje, Mobral Já já nós voltamos aí, viu? Desligou o freio Ô, nós desligou o freio Desligou a embrenagem, o atuador Hoje o motorista vai ter que ser braçal Não tem nenhuma tecnologia ali pra ir lá A única coisa que vai... Os pneus vão acertar, o Porsche aceitando lá de lá A única coisa... Ou a casinha Ô, Chuck Norris A única coisa que vai funcionar pra você hoje é o farol O resto tem que ser por conta sua E o motor? O motor que arrumou foi nós Roma no Roma Roma no Roma Olha o tentão de caramba, hein? Pedindo a sarra de uma gema de ovo Azulou já? Ah, credo Machou até a roda Voltou a funcionar Funcionou, Jeffim? É claro Bom, hoje Hoje tem que ver se você é bom motorista ou não Tem zero tecnologia A única coisa que tem é o farol Não tem embreagem Não tem freio Não tem direção Não tem pneu Ali, ó O instrutor, ó Do Mobral Só pegou burro hoje Sem freio Sem freio Sem direção Só farol Sem reagem Só tem farol Sem reagem E vou mandar o que eu fizer Aí, ó Mais um videozinho aí Do companheiro nosso Aqui do Berlândia Olha na raiz Lá vem o Marcos Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau, Marcos Oi, 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 oi Ô, bacão Um pedacinho perto mesmo, olha lá A sua sorte você veio, ó Ô, velho, vamos carrar, cadê? A sua sorte você tem um... A sua sorte você tem um lanterneiro e um mecânico exclusivo Voltamos assim? Cobal A sua sorte você tem um mecânico exclusivo Como o mecânico você disse, querido? Cobal Você tem nem uma ferramenta na mão Você tem só farol Você tem embreagem, você tem freio Ai, que tapa! Você tem em direção Tem freio, tem freio Fica a paragem, fica a paragem, depois eu tô ouvindo Fica a paragem Fica a paragem, fica a paragem Olha que o nosso está, tranquilo, o carro fica graças a ti, viu? Fica a paragem, fica a varieties É tudo legal, né? Quando eu tô muito doido, o anjo me encontrou E agora, Giovanni? E aí, guarda lá e manda aí, que não dá melhor pra vocês Vamos lá. Bora, bora, rapaziada, para finalizar mais um videozinho com o canal. Rapaziada, está isso aí. A gente foi lá no evento lá em Uberlândia, no Ombra. Essa vez aí, esse tipo de carro que é preparado nem sempre é mil maravilhas. Dessa vez tive vários probleminhas com o carro. Roda a frente travando. O carro vazou na tampa de válvula. A junta partiu. E eu estou com um problema no meu carro também de linha de combustível. Não sei se é bico, se é o fio sujo. A gente vai estar fazendo tudo aí para estar ajeitando para a gente estar indo para os próximos eventos. Falou, turma? Então, isso aí. No finalzinho, como sempre, a gente é inimigo do fim. O evento já tinha acabado. A gente queria continuar andando. Aí, a polícia entrou no evento e foi lá para finalizar. E eu já saí dando tiro no carro. O policial desceu. Aí, ele falou. Onde você vai com esse carro aí? Eu falei. Olha aí. Tem que colocar em cima da carreta ali, né? Ele falou. Então, você coloca ali. A gente, essas coisas vão embora. Falou, Tomás. Então, é isso aí. A gente está fazendo vários conteúdos para vocês aí. De carro de manobra. Carro turbo, que vai ser o Chevette. Carro abaixado, que é a Paraty, que eu vou montar. Estou só esperando arrumar o outro carro. A Saveiro. Também a gente vai vir com o projetinho aí da nossa Fiorino. Que vai estar pintando ela aí para vocês ver que top que ela vai ser. E é isso aí, então. Então, vai acompanhando. Já compartilha com os amigos aí. Deixe seu like, curte, compartilha com os amigos, então. E até o próximo vídeo. Falou? Não deixe seu comentário aí também. O que você achou dos vídeos? Tamo junto aí. É nóis. Até o próximo vídeo.